Como sair da sua própria cariola mental e finalmente conseguir a liberdade? Alcançar a liberdade não é fácil, nem você estiver preso em uma cariola mental. É sempre o primeiro passo para sair, para sair para primeiro passo mais difíceis, mas você precisa dar o primeiro passo para sair para fora. Se quiser se livrar dos grilhões da prisão em que vive. Se você estiver perguntando onde está a chave, você precisa olhar profundamente para dentro de você. A menos que você esteja vivendo a gaiola literal, saiba que a chave da liberdade está dentro de você. Você pode sair quando quiser. Assim você provavelmente sabe fácil para o que fazer. A primeira coisa que você precisa fazer para sair da prisão muito imposta é confiar no mesmo. Autoconfiança será uma parte importante da sua jornada. Sem isso, você achará quase impossível convencer os outros a confiar em si. Porque eles variam ver se você não acredita em si mesmo. Viver sua vida com intriguidade o ajudará a permanecer fiel a si mesmo. Independentemente dos desafios e obstáculos que surgem, sua integridade não permitirá que você minta para si mesmo. Mas sim mesmo não permita que você minta para si mesmo. Segundo lugar, não precisa aprender a conquistar suas emoções e se quiser alcançar a liberdade na vida. Embora você não consiga se livrar completamente das emoções negativas, existe maneira de minimizar o efeito dela sobre você. Você pode treinar a sua mente para ignorar os pensamentos negativos que você passa pela sua cabeça e se concentrar nos aspectos positivos. Tem uma emoção negativa e eu mostro uma emoção positiva. Você não quer ser escravo de seus pensamentos negativos. Nossos cérebros são capazes de raciocinar racionalmente isso a seu favor para poder controlar suas emoções. Depois de controlar suas emoções é hora de começar a expandir e expandir seus horizontes. Isso significa sair da zona de conforto e fazer coisas que podem ser desconfortáveis para você em primeiro lugar. Essa atividade ajuda você a alcançar seus objetivos mais rapidamente. Por isso é tudo para um bem maior. Eventualmente você entenderá que costumava-se e estranhos difíceis tornará fácil e simples para você. Mas nós todo mundo só vai conseguir sair de suas chaldas mentais. Não é uma coisa fácil de fazer. Mas se você se comprometer a encontrar sua verdadeira felicidade e sua liberdade fará-se o preciso para ter sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.